A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB News Oficial. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo também está tudo ótimo, graças a Deus. Bora para mais um vídeo no canal CCB News Oficial, aqui eu compartilho-nos de louvores e súplicas a Deus, mensagens diárias e reflexões. Você sempre é meu passageiro preferido no quadro de carona comigo. Então, aproveite esse vídeo que está recheado de conteúdos para você. E conteúdos exclusivos que você só vê aqui, no canal CCB News Oficial. Roda a vinheta. Olha sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3. A oração de Abacuque A oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, eu santo, do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. E adiante dele ia a peste, e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e midiu a terra, olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados. Os volteiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Vi as tendas de Cuzã em aflição. As cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, e contra o mar foi o teu furor. Porque andaste montado sobre os cavalos, sobre os teus carros de salvação. Descoberto se fez o teu arco. Os juramentos feitos, as tribos foram uma palavra segura. Tu vendeste a terra com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz. Levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra. Com ira trilhaste as nações. Tu saíste para o salvamento do teu povo, para o salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste com os teus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouvindo-o, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram nos meus lábios. Então, a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia. Quando ele vier contra o povo, eu os destruirá. Ouvindo-o, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram nos meus lábios. Então, a podridão nos meus ossos. Entrou a podridão nos meus ossos. Estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia. Quando ele vier contra o povo, que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça nem haja fruta na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. 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 Ouça agora o hino 247, se for estentado. Amém. 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 Assista esses dois vídeos, se você ainda não viu. Amém. 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 Amém.